Fala fiotes, eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames No vídeo de hoje nós voltamos com Assassin's Creed Valhalla e mais informações que a Ubisoft soltou hoje A respeito da atualização que chega amanhã trazendo novos conteúdos para o jogo Peço desculpa para vocês por não gravar bonitinho, com abertura, mostrando rosto, enfim Como vocês já estão acostumados aqui no canal, porque é na correria galera Mas vamos ao que interessa, tá? Peço para vocês que antes já deixe o seu like matadeiro, auxilia o nosso trabalho Puxa vida, você não tem noção o quanto é importante esse seu auxílio, pessoal Vai lá, deixa o like se não é inscrito, se inscreve, vamos lá Seguinte, estamos no site oficial da Ubisoft e aqui eles já lançaram o patch note Que mostram aí as novidades que vão chegar com a atualização de amanhã, pessoal Então olha aí, tá dizendo aqui o horário da atualização, tá? Depois vocês fazem aí a conversão Geralmente, depois eu confirmo certinho e coloco na descrição Mas geralmente essas atualizações, elas estão chegando antes das 11 da manhã Geralmente ali por 8, 9 horas, 10 horas da manhã Aí já vai estar a atualização pra gente Depois vocês podem converter aqui, vocês veem certinho, tá? O tamanho das atualizações Pra Xbox Series X vai ser 25 GB em média Xbox One, 20 GB PlayStation 5, 6 GB PlayStation 4, 4 GB E PC 20 GB, tá? Aqui eles vão mostrar pra gente um pouco do conteúdo que vai chegar E que nós já abordamos também Mas tem coisa nova, galera Então, ó, amanhã, dia 9, chega a Tumba dos Caídos, tá? Olha só, aqui a gente já vê pela primeira vez, né? Uma imagem mais completa da Eivor Vestindo o que parece ser aí o traje de recompensa Pra gente poder concluir, né? As tumbas É um traje totalmente recolor, tá, pessoal? Ele é o traje de Nilfheim Com ombreiras do mentor E talvez, né? Talvez o Elmo seja algo diferente Não sabemos, tá? Aqui abaixo, vamos dar uma lida Quatro tumbas Então, de início, nós vamos ter quatro E por termos quase que certeza Que existirão outras Podemos já afirmar uma segunda parte das tumbas, tá, pessoal? Que vai vir mais pra frente Quatro tumbas focadas em puzzles Estão esperando pra serem descobertas em toda a Inglaterra Alguém disse runa de Odin? Sim, né? Nós já falamos sobre isso no último vídeo Deixa eu colocar aqui, ó Tá vendo, ó? Aqui no fundo Estão vendo essa runa aqui, ó? Essas runas estão por todo o mapa, galera Tem umas par delas, mano Não sei se é nove ou doze ao todo Não sei Sei que a galera achou um monte já, tá? E tá claro que cada uma delas É a localização de uma das tumbas, tá, pessoal? A gente já pode afirmar, né? Por estar falando só quatro Como eu disse há pouco É quase certeza que nós teremos uma sequência mais pra frente Assim como a gente tá esperando também A sequência aí dos desafios de maestria Que, aliás, eu nem terminei, né? Que vergonha Desbloqueie dois novos troféus Que um... A gente já falou sobre eles aqui também Que um vai dropar quando a gente concluir a primeira tumba E o outro quando a gente concluir três delas É... requisitos de acesso Vai estar disponível pra todo mundo Que pelo menos chegar até a Inglaterra, né? Chegar no assentamento ali Beleza Dia onze Dia onze, pessoal Ainda nessa semana Quinta-feira Vai estar chegando aí o Festival Os Coreia Esse festival a gente já comentou aqui Que é a Caçada Selvagem de Odin Lá na mitologia nórdica Eles tinham também esse lance da Caçada Selvagem, né? Tal E pelo que eu entendi Nós vamos enfrentar fantasmas nesse evento Pelo que... Bom, a gente vai ver ao longo do vídeo Mas tem coisas novas aqui também E não só as coisas de praxe Que geralmente aparece, né? Então, ó Disponível de onze de novembro A dois de dezembro Né? Nós teremos essa atividade Novas missões E atividades Incluindo passeios a cavalo E um torneio Contra os espíritos A gente vai ver isso mais à frente Novas recompensas assustadoras Mano, isso é legal pra caramba Quer ver, ó? Ah... Deixa eu ver Tá aqui, ó Saca só isso aqui, mano Da hora, né? Ó, isso aqui são Claramente, né? Recompensas do evento Essa tatuagem aqui Em estilo de corvo Tá vendo? Aqui tem um corvo aqui, ó O corvo todo Com uns enfeites de ossos Esse elmo Bizarro, cara Olha só Aqui parece ser umas costelas, né? De bicho, sei lá Aqui uma queixada Bem bizarro, né? E arma Também teremos, ó Teremos essa Foice de duas mãos Pra gente poder Tá coletando Dia 11, galera Depois a gente vai ver Em detalhes isso aí Mas voltando aqui Cadê? 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 Requisitos, né? Mesma coisa É... Chego até a Inglaterra E completar um dos dois Primeiros arcos narrativos Que é... Le Cessarshire E esse outro aqui Beleza? Se vocês tiverem feito isso Tá tranquilo Eu acho que todo mundo Só quem comprou o jogo agora Que não fez ainda Então você tem até dia 2, né? Pra cumprir os dois primeiros arcos De história Pra conseguir ter acesso Ao conteúdo Tá, pessoal? Não dá mole, não Novas habilidades Olha aí, mano Tá um lance aqui Que eu não sabia, ó Perfect Parry Né? A paragem perfeita Aí, mano É... Na hora certa Se nós apertarmos aí O L1, né? Que é quando a gente dá o Parry Vai... Como é que é? Causar um dano adicional Ao atacante Então cada vez que a gente der um Parry agora Com essa habilidade Nós vamos causar dano Esse aqui de baixo eu achei legal Que é o Master Counter Roll Adiciona um golpe de lâmina oculta Ao executar o Counter Roll Counter Roll, pessoal Vocês não estão ligados? É aquele... Sabe quando o inimigo vem dar um golpe em você? Geralmente é os gordão Que a gente consegue dar muito disso Quando eles vêm dar um golpe E a gente rola por cima das costas dele Vai pro outro lado Esse é o Counter Roll Então com essa habilidade Fora essa rolada que a gente dá por cima Provavelmente a gente vai dar ainda Uma laminada no cara É... Boundstone Finisher Iniciando o Boundstone Finisher Que isso aqui é uma habilidade Não cheguei a ver qual é Vai atirar flecha em todos os inimigos atordoados Que estiver à vista Mano, isso aqui eu não cheguei a ver O que que é, brother Mas qual habilidade que é essa? Mas tá dizendo que vai melhorar essa habilidade Agora atirando flechas em todos os inimigos atordoados Pessoal, as melhorias do jogo, tá? Eu não vou ler todas porque Eu tô com tempo curto, mano E tem muita coisa Eu vou deixar o link dessa publicação Na descrição do vídeo Pra que vocês possam ler tudo E quem sabe aí o... O BO que você tá tendo no jogo já não foi corrigido Não sei, mano Dá uma olhada aí, beleza? Bom, a Ubisoft também lançou, cara Um trailer De revelação desses eventos Vamos dar uma olhada? Novos eventos Da caçada selvagem Ó, o lance do cavalo lá Nossa, vai surgir Ah, olha aí, ó A luta contra espectros, né? Contra fantasmas Até contra lobisomem, velho Olha aí A recompensa Pelo jeito, essa queixada aqui Só o Eivor masculino vai ter Por conta da barba, eu acho Porque a Eivor feminina não tem Olha lá Mas tá aí Olha lá, a recompensa Isso aqui é o quê? Isso aqui é pra assentamento, eu acho Ó Ó, isso aqui deve ser É esquema pra assentamento Ok Nossa, mano Ó como é que o assentamento Aqui, galera A gente tá na entrada do assentamento Tá ligado? Olha como vai tá tudo Né? Penumbra zoado Ó, cheio de De Fog, né, cara? Né? As névoas e tal Vai tá legal A tumba dos caídos Olha Mano, isso aqui eu tô Raipado, velho Esse lance das tumbas Eu tô raipado, velho Uou Olha aqui, mano Eita, pega Templo Izo Templo Izo Será? Mano, será Que... Olha aí Não, não Volta aí, volta aí Volta aí, volta aí Será que nessas tumbas Né? Ao final de cada tumba A gente vai se deparar Com um templo Izo Opa Gostei, hein, Ubisoft? Mano, gostei Gostei muito Gostei muito Gostei muito Gostei muito Caraca, mano Vou até voltar aqui um pouquinho No lance da tumba Isso aqui já é amanhã, galera Esse evento aqui das tumbas Pelo jeito vai ter puzzle pra caramba E olha só, velho E eu acho que esse trailer Não era pra ter saído hoje Porque tá dizendo aqui Explore agora Tá ligado? Nossa, animal Animal, 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 animal Eu acho que é isso, caras Eu acho que é isso Ó, já tem até uma imagem promocional Do... Do evento Tá vendo? A imagem promocional dele E tal Legal Galera É isso, pessoal Agora o negócio É esperar mesmo Até amanhã E é bem provável Que amanhã No final do dia A gente faça Uma live, né Mostrando em detalhes Esses eventos Deixa eu colocar Aqui É bem provável Então que amanhã A gente faça uma live Mostrando esses eventos Depois eu vou fazer Gravações também Mostrando separadamente Cada... Cada tumba Segredos Todos os lugares Onde a gente vai encontrar Enfim, mano Vai ser legal pra caramba Eu acho que vai ser Uma semana bem interessante Pra gente de Valhalla Que não tem nada Há muito tempo Assim, bem bacana Pra poder explorar, né Eu acho que é agora E vem comigo, mano Espero que vocês gostem Galera, não se esqueça De seguir também Lá no Telegram O grupo De ofertas Eu tô colocando lá Várias ofertas Seja lote novo De Playstation Controle em promoção Cupons de desconto Mídias extra De Assassin's Creed Jogo, livro HQ Mano, dá uma olhada Vai tá aqui No comentário fixado Tô esperando vocês lá E também nas redes sociais Os links tá tudo aqui Tá bom? Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Se Deus quiser, pessoal Valeu! Amanhã vai ser o dia Tchau, tchau tos! Tchau, tchau! Obrigado.